Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Bruno, começando mais uma Gameplay aqui no Play 3. E o game escolhido hoje foi LEGO Marvel Super Heroes. Game lançado em outubro de 2013 para Android, Xbox 360, Xbox One, PC e Play 3. Bom, mas é mais um game aí da saga LEGO, no entanto agora com os heróis da Marvel. Antes da gente começar o Gameplay, deixa aquele like, se inscreve no canal. Feito isso, bora para a Gameplay. O jogo está em português, isso é ótimo. Música ligada, legenda ligada. Um novo jogo. Surfista. Amorifé. Base da Shield. Desculpa, surfer, cara. Você está indo para uma limpação. Iron Man. Eu estou lendo um barco de chegada. Cuidado, está começando a abrir. Ah. Desmontou tudo. Tony, você está bem? Ow, ow, e mais ow. Hum. Com essas brancas cosmicas, o mundo será meu. A gente já viu dois personagens aí do Quarteto Fantástico, né? Mas primeiro, eu provavelmente deveria evitar isso de ser destruído. Isso seria muito mais fácil, se você capturasse o barco intacto, em vez de o brancar em pedaços. Os Avengeres apareceu. Eles sabem como ruir. O seu plano ainda é... Acho que é cestê-lo sinistro, não é? Uma pobre escolha de palavras, Deus da Mischief. Eu prefiro pensar de ela como espetacular. Talvez... Estupendoso. Eu escolhi um vilão. Um cara ruim e um menino escuro que eu poderia encontrar para ajudar a se reunir. Estão ali? Estão ali? Estava ali no meio? Estão... 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 Estão ali? Estão ali? Estão ali no meio? Estão ali? 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 Eu achei que era uma minha conferência. Do ceste de sinistro, do ceste de sinistro... Do ceste de sinistro. Eu deixei esses pegados vão! Que você traz-me alguns desses... Homem-Areia. Barrcos! Como eles não foram me mantendo welcome? Quem disse�! Ó, aquele ali lhe homem do現在 lá. Homem-Areia, né? Homem-Areia, não sei sim. Ele lutou com o Homem-Aranha, do Tobey Maguire, no terceiro filme. E o Abominável lutou com o primeiro filme do Hulk, que foi o primeiro filme do... Desse universo compartilhado da Marvel. HULK, você tem que lembrar de olhar antes de ir embora. Hmm, areia. Abominável. Rookie. Eu sei, os caras ruins. Os S.H.I.E.L.D. pensam que precisamos formular um ataque de plantas cuidadoso usando... Ou nós apenas espalhamos nosso caminho. Um bom plano. Bem-vindo de volta em Nova Iorque, garoto. Olha isso, rapaz. Você quer limpar essa cidade? Talvez você pudesse experimentar um pouco de limpeza. Os observadores na terra dizem que o Sandman tem hostiguinhos na estaciona. Bom demais! O Sandman Hulk, mano! Outra vez! Olha os homens de areia, cara! Atenção de algo explosivo para cuidar desse lego silva. Apenas bem que eu chargei a minha bateria. Eu acho que vai ser um longo dia. Uou! Então é o que esse botão faz. Olha só! Eu não entendi ainda esse negócio de... Ah, ali ó. Ali. Agora eu entendi. Agora sim. Não tem mais nada para você pular? Tente me pegar um outro lado. Pega, Hulk. Pega esse trem. Ah, vai ficar apertando. Toma! Parece que você terá que ir atrás da Abomination para entrar. Você tirou aquele carro como se fosse algum tipo de almoço. Grande cara. Você é melhor lidar com isso. Ah, eu tenho que trocar aqui. Tem que trocar. Hulk, lembre-se. Você pode transformar para o normal se você se calma. Hulk! Ah, o Hulk não monta. E aí, como é que monta aqui a parada? E agora? E agora? Vai, 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 vai. Ah, o Hulk. Eu tenho sempre que ir. Ou... Não, eu... Não, eu tenho que ir. É o Hulk desespero! O Hulk, eu tenho que ir. Ah, oh! Eu acho que vou te dar uma mão! Ou duas! Hahahaha! Há sande em todo lugar, mas isso não será um dia na praia. E agora? O que que eu faço? Ah, lembrei! Aqui ó! Beleza, troca, Hulk pega... E joga! Temos uma chegada não preparada no terminal principal! Hahahaha! Hulk pega! Teste de luz! Teste de luz! Teste de luz! Teste de luz! Hahahaha! E agora? Não? Eu não entendi a piada. As paredes não são boas. As paredes só deixam as pessoas separadas. É profundo. Ah, pelo menos eu tenho um bom lugar para o Volleyball na próxima semana. Uau! 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 Virei o Bruce. E agora? Dr. Banner, este pode ser um bom momento para você conseguir... Tá, eu vou precisar molhar as paredes para enfraquecê-la. Aqui tem água. Ah, tem que montar alguma coisa aqui. Cara, sempre tem um negócio para fazer. Tem jeito. Vai lá, Hulk. Vai, 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 vai. Muito bem. Estamos chegando. Parece que eu sou o rei do castelo, Super Zeroes. Boa sorte em chegar por isso! E agora? Ah, tem que tá hoje. Você vai incisar-se aqui quando eu não falo. Não. O que isso vai ficar? É. 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 Ah, é. 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 Eu vou continuar com fogo Descobo Você ajuda aqui Pode ser Jovem aqui e agora wow so much for taking the subway down to the bugle guess i'll just have to fight my way through it oh spider peter thanks for swinging by spider-man you avenger guys are really great at making a mess hey i just replaced that i always knew there was a real buzz around your name tony but this is taking things a little too far we've got to shut off the power pepper always says i get in my own way can you swing from a thread oh yeah of course you can spidey sense something close by spider sense again what is it and now and now and now and agora é o hoki certeza and A espada sente-se tingling. E aí E aí E aí E aí Entendi Nossa era tão difícil atravessar essa muralha da energia. E aí Parece que eu tenho minhas mãos com você. Sim, cara. Esse cara não desiste. Vamos encontrar uma maneira de levar isso. Isso pode requer de um pouco de força extra. Puxadores? Como que eu vou trazer o Hulk aqui em cima? Hulk, lembre-se. Você pode transformar para o normal se você calma. Descubra-se Ah, agora vira Hulk de novo. Olha lá, Bruce. Engraçado que a camisa dele volta, né? E aí agora? O jogo Aguinha na manteiga. Solidificando? Oh, que mundo! Não! E agora é o Rookie. Ei, eu não preciso disso. Eu já tenho tantos problemas sem ter sande nesse costume. Ah, ah, ah... Lá, vá. Ah, você acha que você pode me impedir? Eu não pego mais, conscious! Esses atos são tão rápidos. Falando sobre o seu Quicksand, eu definitivamente tenho um sentimento de descanso agora. E aí, tá? Tá atendendo. Ah, ali. Rookie. I hate to hammer a point home, but you two just won't take a hit. A TENGOMER A TENGOMER A TENGOMER A TENGOMER A TENGOMER A TENGOMER Você me empolga Mas ainda vou te derrubar A TENGOMER Eu não me engano Eu me engano Para gerar um ponto atrás A TENGOMER Existem dois não me engano E agora? Qual que é a parada? Água. Spidey, sensei. Algo está perto de mim. Ah, o bruxo! here arra businessman ah aão ah aão 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 . 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 Não cabe. Não cabe um abominável. Não cabe um abominável, Colson. Aperte que ele entra no laboratório Fantástico 4 para analisar. Sim, senhor. Ah, Hulk, você pode ajudar com algum desse arco? Você chamam eles abomináveis? Eles vêm do céu, senhor, para que você encontre. Eu dei o Reed Richards o trabalho de descobrir o que todo mundo parece que quer. Obrigado pela sua ajuda, Spider-Man. Tem sempre um lugar nesse lugar onde você não gosta de você. Como eu já ouvi isso. No exames de biometria amanhã, minha filha me precisa pegar um dez de ovos. E estou derrubando em angstia. Então, quem está atrás disso? O que exatamente eles estão indo? E vai cortar o tempo do meu hot tub? Eu não sei, eu desejo que eu conhecia e sim. Tony, volte para Stark Tower e tenta me dar algumas respostas. O cara impressionado com o Hulk, né? Nossa, que músculos. Os policiais lá. Eu aqui é um dos deus. Mas, com quem fugiu aqui é. O que? O que? É um dos deus. Eu vou abrir um dos deus. Eu vou abrir um dos deus. O Nick Furry Vamos ver agora o que que vai acontecer Cara, tá massa demais esse game, hein Cara, tá massa demais Você tem o Tony Stark chegando? Ele está trabalhando em algo mais Eu tenho outro Avenger aqui Eu, de fato, estou o primeiro Avenger, senhor Você tem muita experiência com mecânicas quânticas teóricas e exóticas de energia? Ah Eu tenho um A-plus na História Americana Olha, eu vou confessar Vou confessar que eu Fiquei mais empolgado aqui agora Jogando esse game Do que quando eu testei o beta do Game Marvels Vingadores De verdade, de verdade Realmente, esse game aqui me empolgou mais Bom galera, já fizemos aqui 27 minutos Quase meia hora de gameplay Eu achei o game muito legal, muito bacana Como vocês já perceberam Bem fiel Parece que é mais fiel Embora assim, os filmes Da UCM Ainda não se encontraram Com Aqueles Aquele pessoal ali do Quarteto Fantástico Não se encontraram Então não tem relação ainda Essa situação Mas realmente sim As características dos personagens Que já conhecemos Na UCM Está muito fiel Se brincar até As dublagens dos personagens É os mesmos Bom pessoal, então é isso aí Vamos ficar por aqui Se vocês gostaram desse gameplay Deixe aquele like Se inscreve no canal Caso queira que eu faça mais gameplay Desse jogo É só deixar aí nos comentários Beleza? Espero vocês aí Num próximo vídeo Um abraço E até a próxima Um abraço 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 Um abraço